Quero Nesse Instante Sua vaidade levou o que eu tinha Mas de tudo isso já recuperei Se estou implorando a sua presença É mais uma prova que sempre te amei Eu não pretendia falar do passado Pra não recordar o que te ofereci De toda maldade que me oferecestes Em joias caríssimas te devolvi Mesmo que repita toda a nossa história Eu quero que fique somente ao meu lado Porque adianta ter tanto dinheiro Se o meu amor está desamparado E quando quiserem lhe dar mau conselho Um lindo caminho te ensinarei Se me der castigo te darei afeto Se virar o rosto te abraçarei Se me der desprezo te darei carinho Se brigar comigo farei seus desejos Se me der espinhos eu te darei flores Se me der um tapa te darei um beijo Eu quero que fique somente ao meu lado Eu quero que fique somente ao meu lado Eu quero que fique somente ao meu lado